Hey guys, what's up? Hoje eu trouxe aqui o mate de novo e a gente vai... E hoje a gente vai gravar o desafio... Fale qualquer coisa E aí quem errar vai levar uma tortada na cara A regra do jogo é, você tem que falar qualquer coisa Não me diga Que não comece com a letra S ou com a letra C Lembra disso, hein? Não pode começar com a letra S ou com a letra C E daí a gente tem aqui alguns lugares desse... Tipo, fale qualquer coisa que tem no banheiro, entendeu? Você quer pegar primeiro? Pode ser Alguma coisa... No quarto Quem começa? Já que eu peguei Não ponha lá de volta, né? Você começa, então vai Dois, três e já Ursinho de pelúcia Guarda a roupa Cama Eu esqueço disso Primeira tortada na cara Um, dois, três e... Um, dois, três e... Beleza É difícil É difícil É difícil É, vamos ver Alguma coisa que tem no quintal Um, dois, três e grama Árvore Moral Roupa Roupa Acabou Acabou? 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 Ah, eu perdi Ah, eu demorei muito O que que tem? A roupa eu não tenho, não Tem Tem Mãe Que quieta Espera aí Conta, tá? Por favor Conta pra eu fazer a respiração Um, dois, três e vai Ela caiu Vai, Tomás E pega a outra Deixa eu ler pra você Você começa, hein Que tem no cinema Tá Mãe Mas não Eu já ia falar isso Que eu falei Começa Pipoca Tela Refri Filme Cadeira É muito ruim É muito ruim É muito ruim Pega a letra Um, dois, três e Beleza Dois, três Vamos Próxima pala Caiu Alguma coisa No banheiro Espelho Pia Deixa eu Ah, já era Já era Já era Já era Ah, que jato Você amassou Esse prato Na minha cara Não foi Foi esse Agora você vai sofrer Um, dois, três E vai Caralho Ela custou em mim Ela que perde Um quilô Tartada Vai Coisas que tem no aeroporto Cabrinho Carro Ah, não Feitiço se voltou Contra o peito Seca Caiu Mas não Caiu A metade Da minha Cozinha Vai Filhos Coisa que tem Na cozinha Co Porra Abre Copo Vou reutilizar Essa daqui Abre Uma Não, eu ainda tenho Essa daqui Dá pra reutilizar Um Um Agora é a última Galera Vai Alguma coisa Que tem na sala Sofá Amofada Ah, é com esse Ah Aleluia Peguei uma pra reutilizar Seja bonzinha Por favor Um, dois, três E Chega Chega Ô, o copo Olho O copo Olho Ficou com o tapete Enchou Não vale a cabelo Chega Não Eu cheguei na cara Eu cheguei na cara Ó, vamos ver se eu acertar Fica paradinho Vai, tem mais três Não Chega Bom, gente Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vai E o que? É, terminei Um brinque Beijo Comenta aqui embaixo Se vocês gostaram Deixem like Compartilhem E é isso Um big beijo Tchau, tchau Dá tchau Tchau Para de bater Tchau Tchau Não, 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 não Tchau Tchau Tchau